Atletas de uma academia de Cuiabá conquistaram o vice-campeonato da Copa Mato Grosso de Taekwondo em Campo Verde. Também voltaram com 4 troféus, 50 medalhas e muita experiência. 24 atletas de 6 a 19 anos da academia do bairro Residencial Cushpó em Cuiabá participaram da primeira etapa estadual da 5ª Copa Mato Grosso de Taekwondo em Campo Verde. Crianças e adolescentes que conquistaram individualmente 2 medalhas de bronze, 12 de prata e 36 de ouro. E coletivamente o título de vice-campeões, além de muita experiência. Foi muito nervoso e também foi muito bom para a gente aprender a lutar com outras pessoas também, ver a diferença que é com outras academias e também ver coisas que a gente não observava antes que a gente vai levar agora para o Taekwondo. Isso é o bacana do Taekwondo, o que o Taekwondo nos proporciona. Não é simplesmente você treinar na academia, mas tudo que você treina aqui você leva para fora, você leva para os amigos na escola. O campeonato quando viaja, você conhece pessoas de outra cidade, outros estados, né? E aí você mantém o contato, é o que eu sempre fiz no meu tempo de atleta sempre, né? A gente conhece pessoas de outros estados, outro Brasilzão todo que a gente viaja fora. E nós, através do Taekwondo, nós conseguimos muito mais amigos isso. Miguel já sabe o que fará com a medalha que conquistou. A guarda é... João prefere morder as três que obteve. A mesma quantidade ganha por Nayane. Ela e ele sabem onde querem chegar. Ser um campeão. Pretendo chegar até a faixa preta. Os atletas de Taekwondo não estão contentes com os quatro troféus e as 50 medalhas. Eles querem continuar crescendo. Para isto, estão treinando, mas também dependem de apoio. Nós conseguimos 50 medalhas agora só nesse campeonato. É dedicação dos alunos, dedicação dentro da academia, os treinos, realmente. Mas nós precisamos ainda do apoio, né? O poder público, que não nos ajuda ainda, né? Infelizmente, nós temos que estar vendendo uma coisa ali, vendendo pizza. Os pais colaboram bastante conosco, sempre. Tudo que nós vamos fazer, eles sempre nos ajudam. Mas nós ainda precisamos de um apoio, né? Dos governos, realmente.